Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar Mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar Mas não importa, nem importa Fechou, é o seguinte, Alvinha, o tema é o seguinte Pra usar droga, todos chamam Pra almoçar, ninguém convida Bravo, 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 bravo Pra usar droga, todos chamam Pra almoçar, ninguém convida Esse tema eu acho que já foi colocado na outra batalha de tema Que a gente fez lá atrás, ano passado No final de 2019 Então, mano, é isso, esse tema, cara É aquele famoso amigo da droga, Zé Droguinha Vamos lá, velho É isso, é isso, bravo, bravo, só bora Alva, nós não temos uma foto sua de última hora, cara Você vai ficar como, velho Indigente, digente Vamos pra cima, velho Coloca ali, gente Só vai 30 segundos, Alva Flex Dá pra ouvir suave aí, chai? Tá de boa, tá de boa? Tá de boa Tá meio de produzir, mas só bora Aí Cê tá ligado, mano, que ninguém me chama pra almoçar Só chamam pra usar droga e ir pra ir pro rolê Eu queria mesmo bater uma tefa Pode pra comer batata fita, mano E um bife a rolê Mas os caras só chamam pra usar uma droga Eu não quero fazer essa fita porque incomoda Sabe que essa fita incomoda Em vez de ir pra ir pra biqueira Prefiro ir pra casa da sogra Aí Cê sabe que eu como um macarrão Eu faço a rima boa Essa que é a sessão Eu lembro da escola Eu lembro da escola Que o bagulho era bom Que o alvo até jogava bola Os caras chamavam pra usar uma droga Sabe que não é mixa Aí eu falei Só dessa fita, irmão Eu não quero maconha Eu quero macarrão com salsicha Yeah Bravo, bravo, bravo Cê é louco, velho Quer almoçar na sogra, né, safado? Quer usar droga não, né? Sim, velho, velho Aí, velho, seu O tema é Para usar droga Todos chamam Para almoçar Ninguém convida Bora, bora Beleza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se for pra fazer o freestyle Eu não minto Até porque tu sabe Que eu expresso Que eu sinto É, eles só chamam Para usar droga Mas não vê na rua O tanto de gente Que anda faminto Fechou? Como é que a gente não faz? E a partir de agora Tu sabe Eu vou fluir É fácil o cara chegar E te chamar pra droga Difícil é ele ajudar Na hora que tu quer sair Meu mano Eu sempre vou em pacto Faço o freestyle Mais compacto E venho na realidade Até porque As palavras são As mais poderosas drogas Utilizadas pela humanidade Isso daqui que eu faço Despecho Tranquilidade, amigo Isso daqui Olha só, colosso Até porque Em vez de usar droga E desorgulhar meus pais Eu prefiro realmente Estar na sogra E curtir um almoço Bravo Valeu, você é monstro Valeu, irmão Você é monstro, Alba Basta o meu respeito Coloca de novo na tela Para todo mundo ver Do jeito que estava Olha que foto antiga Tirada na casa do Lucão Em 2016 Faz quatro anos Essa foto, gente 2016 Coloca aí Coloca aí Os caras Os caras Tu botou demais Que isso Eu quero ver a foto completa Tem o Leozinho Olha lá O César do lado dele E o Leozinho Criancinha, cara E o Alba Sem nem qualquer Fogo aqui na cara Não vamos, viado Que isso E o César do 100g até hoje Olha lá Bichão, sério Nossa senhora Essa resenha foi foda Hein, mano Nossa, você é louco Faz tempo, irmão Faz quatro anos já, né Meu Deus Você é louco, mano Caralho, velho Salve, Vialicê Você levou o primeiro, papai Ufa, bravo, bravo Máxima satisfação, Alba Você é foda demais, cachorro É, dói, amigo Quebra tudo Você ataca agora, VLC E o tema é Marielle Ai, 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 ai Bravo Marielle é o tema Eu quero ver você Dissertar daquela forma Trinta segundos Sorta nóis, DJ Ó, ó Se for pra falar Brito que Marielle Vamos assim Até porque Se for pra fazer o freestyle Eu não faço ruim É porque é muito foda Morrer só pela cor, irmão A dor que ela sente Eu também sinto em mim É isso É o mesmo que aconteceu Com o G Ó, G Tranquilidade Eu venho no proceder Até porque Isso é boroca Tanto Marielle Tanto Jorge Isso são coisas que me sufoca Se é que cê entende o trocadilho Até porque Tu sabe, meu mano Como é que eu solto minha voz Se o papo é Marielle Moleque mais prudente Você pode ter certeza Que ela tá aqui entre nós Sempre representando o amigo Tu sabe, né, meu truta Como agora não corre Eu só queria fazer uma pergunta Pra esse bando de safado Porque a cor preta Você sabe que esses cara é vacilão Sempre que eu faço rap É com improvisação Sempre que eu faço a rima É no time Aqui não tem 13 tiros Aqui tem 13 punchline Pra cada safado Que tenta calar nossa cor Que tenta calar nossa voz A gente faz com amor Sabe, que eu faço assim Que já interfere É tipo, que eu faço uma rima Que já vem Os cara quer mandar a gente Pro IML O rap que eu faço aqui Chega e convém Os cara tenta calar A nossa voz Mas sabe o que eu faço na vida A rua é nóis Nada cala a nossa voz Nada cala a nossa pele Por isso que eu sempre luto Viva todos Somos todos Marielle Uou, salve, salve Bravo, Alva Bravo, Alva Bravo, bravos Bravos, bravos Que que é isso, mano Máxima satisfação E máximo respeito, mano Foda, foda Marielle vive Marielle vive Eu falo pra vocês, mano Tema foda, maluco, velho Eu quero ver Quem do chat Quem da plateia Vai falar que isso é decorada Tá ligado Porque não tem como fazer Rima decorada Em batalha temática E fora o sentimento, né, mano Quando a gente trava assim Já dá pra perceber Que o bagulho Tá fluindo da mente mesmo Tá ligado É, eu bravo É, eu bravo Real mesmo, velho Real mesmo Falou tudo, velho Que que é isso, mano Mandaram muito, velho Parabéns Valeu, mano Insatisfação, Alva Você é foda demais É isso, é tudo a minha, velho Tá mal, louco É, meus amigos O bicho tá pegando Muito obrigado O hip hop Alcança marcas Como essa, velho E, ó VLC levou Certo Próxima fase Nossa, valeu, irmão Dei Satisfação total, Alva Você é muito foda, irmão Na moral de verdade Vai que vai Vamos lá, filho Paraíba tá na casa Valeu mesmo, guerreiro Obrigado, Alva Por aí ter ajudado Nós nessa primeira fase Volta pra apresentação, meu amigo Que aqui é o seu lugar também Vamos lá Prometi pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia Onde isso vai dar Mas não importa Nem importa É, ó É, ó Eu não faço ideia Eu não faço ideia